Bom, estou vendo aqui que chegam algumas atualizações do que está acontecendo na Ucrânia e seguem os russos atacando a infraestrutura de energia, pesadamente. Eu não sei como eles estão conseguindo repor essas unidades para que elas permaneçam a nível operacional, porque todo dia, gente, é direto. É direto, é uma coisa impressionante. Olha, tem uma outra notícia bem importante, estou aqui confirmando, pelo menos com mais uma fonte, bem interessante. Em tempo absolutamente real. O Ministério da Defesa de Belarus reporta novos exercícios da aviação da Rússia e da Belarus para o período entre 16 de janeiro e 1 de fevereiro. Todos os aeródromos estariam envolvidos nesse exercício, todos os aeródromos da Belarus estariam envolvidos nesse exercício, que é mais um exercício que naturalmente gera a especulação de que alguma coisa possa envolver mais diretamente Belarus nesse conflito. De 16 a 1º, 16 de janeiro a 1º de fevereiro. Exercício conjunto da Força Aérea de Belarus e da Força Aérea também da Rússia. Vamos ficar de olho nisso aí, hein? Vamos ficar de olho nisso aí. Boa tarde, Jota Machado. Então, gente, o problema é o seguinte, né? Você tem aí o ataque que é permanente contra a infraestrutura de energia, mas você tem um esforço gigantesco da União Europeia para suprir essas perdas com a entrega de equipamentos também para reposição, tá? É importante frisar que não é só arma que chega na Ucrânia, é muito dinheiro e muita tecnologia também. Obrigado, Luciano Chaves. Lúcio Barbosa, um abraço para São Tomé. Obrigado pela presença, viu? Então, vou repetir. De 16 de janeiro a 1º de fevereiro, exercício conjunto da Força Aérea de Belarus e da Força Aérea da Rússia. O que vai aumentar a especulação sobre a entrada de Belarus no conflito. Isso é um fato. Eu recebi outro dia imagens, inclusive, de soldados de Belarus e de soldados ucranianos numa provocação na fronteira, praticamente tete a tete, praticamente cara a cara ali, o que claramente mostra qual é o clima nessa fronteira. Preocupação tremenda. Nós tivemos aí a questão do S-300 que os ucranianos lançaram, que foi abatido também no território da Belarus. Muitas notícias, inclusive, de que pontes teriam sido destruídas para impedir o avanço de soldados russos a partir de Belarus e que ligam a Ucrânia a Belarus. E tudo isso, tudo isso, gente, assim, no momento em que você tinha uma certa codependência, inclusive das indústrias bélicas aí da Belarus, da Ucrânia e da Rússia, na construção de tudo que você tinha, que era oriundo no período soviético. S-300, M-8, né? Você tem uma série de componentes e de partes, né? Que eram montadas a partir de consórcios. Então você tinha ali três unidades na Belarus, cinco unidades na Ucrânia, oito unidades na Rússia e assim sucessivamente. Então você tinha uma dependência muito grande. Eu sempre falo, ah, o Maidan foi para afastar a Rússia da Ucrânia, uma das situações, ok, aproximada de Londres, aproximada de Washington, ok. Mas você também tem aí a coisa da destruição desse processo de sinergia da indústria bélica. Então, quando você ouve, por exemplo, que em 2014, alemães ou franceses, eventualmente, até a coisa aí, né? Realmente, uma fala da América e tal, que o negócio era ganhar tempo em relação à Rússia e tal. Mas a Rússia também, muitas vezes, precisou de tempo para reorganizar a estrutura fabril aí da sua indústria bélica, porque muitas dessas partes que eram fabricadas na Ucrânia, a partir do acirramento da situação no Dombás, passaram a não ser mais disponíveis. Então, essa é uma situação clara. E você tem o estabelecimento, falando, Jorge Figueiredo, em lavagem de dinheiro, você tem o estabelecimento de várias empresas ucranianas, da indústria bélica, da indústria de energia, da indústria de diamantes, da indústria de mineração, da indústria do transporte, cabotagem, mas também a parte dos trens e tal. Eu estava fazendo um estudo dessa parte outro dia. Quer dizer, a quantidade dessas empresas que estavam ou estão em paraísos fiscais é extraordinária. Então, eu vou insistir. Essa também é uma guerra dos oligopólios. Muita gente não gosta, quando eu falo isso, diz que é uma coisa só ideológica mesmo, para a proteção da Rússia ou para a proteção da Ucrânia, dependendo do enfoque de que lado você veja, mas é uma guerra também de oligopolistas, é uma guerra também pelo controle do petróleo. Olha, vejam quantos interesses tinha no Donbass, por exemplo, a Shell, o ABP, a Anglo Asian Mineradora. Essa é uma disputa, claramente uma disputa também, onde esses oligopólios estão e fazem parte da contenda. Isso aí é inegável, não adianta, porque, olha, a análise de moleque, esse aqui é bonzinho, esse aqui é malvado, esse aqui tem uma bandeira da cor que eu gosto, esse aqui não tem, esse aqui defende o que eu acredito, esse aqui não defende, é muito pouco ilustrativa da realidade dos fatos no terreno. Muito pouco. Não, houve, após o Brezhnev, esse comentário aqui, o Brezhnev era ucraniano, o fato que teria tirado o poder industrial bélico da Ucrânia, depois do Brezhnev, mas há uma enorme, a própria questão do Antonovic, pegue a questão do Antonovic, há uma enorme codependência, quer dizer, você tem muita coisa que era produzida em consórcio entre esses três países. A indústria bélica soviética, de um modo geral, ela tentava refletir, de alguma forma, a necessidade de integração e de criação de uma nova identidade. É a mesma coisa que acontece quando você entrega, por exemplo, a Crimeia para a Ucrânia, Nagorno-Karabakh para a administração como enclave autônomo do Azerbaijão, porque o que você quer fazer com isso? Enfraquecer a expressão dos nacionalismos e aumentar a expressão de uma nova identidade soviética. É claramente isso. Claro, você pode dizer, fulano era ucraniano, entregou a Crimeia porque era ucraniano, o Stalin tinha uma proximidade ali, num determinado momento com os turcos, entregou Nagorno-Karabakh e Nakchevan para os azeristas com o objetivo de agradar os turcos, é um jogo político. Claro, mas o que está muito acima disso é a identidade soviética. Então, toda indústria bélica soviética, ela não é uma indústria russa, ela é uma indústria que passa pela Rússia, você tem aí, na própria criação dos MIG, o MIG de Migoian, eram armênios. Então, quer dizer, você tem toda a criação desse arcabouço da indústria bélica soviética, a tentativa de você fazer com que os países tenham dependência uns dos outros, porque você vai amarrando uma situação e cria uma nova identidade. Vocês não imaginam a quantidade de enclaves e esclaves nos países da Ásia Central, nas ex-repúblicas da Ásia Central, inclusive com o deslocamento de populações que, em determinados momentos, oportunidades e contextos, a gente pode debater com o objetivo de integrá-las. A gente pode entender também essa coisa, integrá-las, integrá-las culturalmente, integrá-las do ponto de vista da criação de codependências. Então, é isso, tá? O final da União Soviética não é uma coisa tão simples. Porque você tinha ali uma situação que não era só na indústria bélica, você tinha também na indústria de motores, você tinha também na indústria do agronegócio, você tinha também na indústria nuclear, você tinha... Vídeo que aconteceu, por exemplo, com a questão dos mísseis que eram armazenados pela Ucrânia, o Memorial de Budapeste e tudo mais.